E é justamente este paralelo que nós somos chamados a iniciar a nossa reflexão, percebendo a dualidade da pessoa humana, da humanidade, podemos dizer assim. Como o ser humano, ele infelizmente é volúvel, né? Quando lhe atrai, quando lhe convém, ele está de um lado. Quando já não mais o atrai, já não mais convém, já não mais tem algo importante, ele parte para o outro lado. Mas nós, como cristãos, nós como discípulos de Jesus, somos chamados a permanecer com o Senhor. Somos chamados a viver esta sua paixão juntos com Cristo. Somos chamados a viver essa realidade. O Evangelho nos apresenta uma narrativa muito grande e muito extensa da paixão do Senhor. E ali nós vemos toda a sua trajetória rumo à cruz, rumo ao Calvário, que também é a nossa cruz, também é o nosso Calvário. Todos nós somos chamados a carregar a nossa cruz. Não a cruz como escândalo, não a cruz como martírio apenas, não a cruz como algo que nos deprime, mas a cruz como meio de salvação. Então, Jesus, ele sobe na cruz, é elevado na cruz, para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Mas, até chegar lá, Jesus passa por inúmeras realidades, inúmeras situações. Jesus passa por todo o sofrimento, por todo o sofrimento. O sofrimento do abandono, Jesus foi abandonado pelos seus amigos, Jesus foi abandonado pelos seus discípulos, Jesus se sentiu abandonado até mesmo por Deus, humanamente falando. E isto é para que nós possamos também trazer para a nossa vida. Quantas e quantas vezes nós não nos sentimos desta forma. Quantas e quantas vezes nós não nos sentimos sozinhos, não nos sentimos abandonados, não nos sentimos largados, sem nada, sem ninguém. Mas, nós somos chamados a perceber que, em toda a nossa trajetória, em todo o nosso caminho, Deus se faz presente. Não importa quem nós sejamos, não importa o que tenhamos feito, não importa quais são as nossas dívidas, os nossos pecados, Deus permanece conosco. O que acontece, muitas vezes, é que nós temos as atitudes dos discípulos. Nós, muitas vezes, como vimos no Evangelho, dormimos. Assim como Pedro. Assim como os discípulos. Nós, muitas vezes, dormimos. Nós, muitas vezes, cochilamos. Nós, muitas vezes, não prestamos atenção em Deus, em Jesus. Nós não prestamos atenção. E no nosso sono, no nosso cochilo, assim como Pedro e os outros discípulos, nós nos afastamos do Senhor. Deixamos também o Senhor nessa solidão. Mas o que é pior, o que é pior, nós ficamos na solidão. Ao nos afastarmos de Deus, quem perde somos nós. Ao deixarmos Deus de lado, quem perde somos nós. A continuação. O que é pior? O que é pior? O que é pior? O que é pior?